Agora no inverno você tem um problema adicional de segurança nas estradas, a neblina. Dirigir no nevoeiro é perigoso, mas não é difícil se forem tomados alguns cuidados. Primeiro, você deve reduzir bastante a velocidade. Segundo, use somente farol baixo. Não use farol alto porque a neblina reflete a luz do farol e acaba prejudicando ainda mais a visibilidade. E evite parar no acostamento. O ideal é andar sempre, devagar e nunca ligar o pisca-alerta.